Quem é e qual é o perfil do profissional que o mercado de TICs hoje está precisando formar e que não tem? O profissional em ciência de dados é uma demanda muito forte hoje que está no mercado. Esse profissional, de uma maneira geral, como eu penso, ele é um generalista, onde ele vai ter conhecimento de várias áreas da computação e áreas relacionadas a dados para poder ter um sucesso profissional. Isso inclui estatística, aprendizado automático, banco de dados, visualização, sistemas distribuídos, mineração de dados, mineração de processos. E, além disso, ele tem que ter um pouco de conhecimento, se você vai atuar diretamente no mercado, de outras disciplinas. Ou seja, tem que quebrar as barreiras, destruir os muros que existem da computação com as áreas humanas e até de ciências sociais. Então, isso inclui até um pouco de psicologia, psicologia do consumo, a psicologia relacionada a ciências sociais, dos relacionamentos das redes sociais. Você tem que entrar um pouco com a parte de lei, ou seja, proteção de dados, a ética. E não só a ética, como tentar entender como é que a lei também influencia dentro de todo esse trabalho. Ou seja, o profissional hoje de ciência de dados, ele tem que ter um conhecimento geral de tudo isso. Ou seja, tem que ser um grande generalista que saiba tocar um projeto em ciência de dados. Mas como formar esse profissional? Os cursos, os currículos atuais formam esse profissional? É. O que mais se aproxima dessa formação são os cursos de computação, seja engenharia de computação ou ciência da computação. Mas, além disso, você tem que ter essa visão multidisciplinar. E esses currículos têm que ser adaptados a essa nova visão multidisciplinar desse mundo que está acontecendo, que tem direito, tem psicologia, tem comunicação, tudo sendo influenciado. A design, como eu pude esquecer também, o design, tudo dentro do mesmo ambiente, ou seja, de colaboração. E eu acho que um cientista de dados realmente muito bom é um cara que saiba gerenciar todo esse grupo multidisciplinar de pessoas e tenha conhecimento generalista para poder lidar com decisões sempre muito importantes para tocar um projeto em ciência de dados. Ser um líder.